Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. E vem comigo nesse som, vem, yeah, JW, reggaeton, SP, Zona West. E vem comigo nesse som, vem, dançando assim, pra lá e pra cá, nós dois bem juntinho. Quando eu te vi ali parado, olhando para mim, com esse sorriso que é lento e pensei, com era o danço até o fim do baile. Folei na pista e você também, eu com meus brother e você com as neném. No reggaeton sei que mandamos bem, já ganhamos o baile e agora o que é que vem? Levo para casa, um beijo na mão, olhar no olhar, sinto que ganho o seu coração. Passa seu whats pra gente conversar, nos conhecer melhor, quem sabe se pegar. Vou pro fim de semana, estou esperando chegar, não vejo a hora de ir pro baile te encontrar. Vem, 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 a bailar, comigo. Vem, 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 a bailar, baila comigo. Vem, 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 bailar, comigo. Vem, 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 a bailar, baila comigo. Vem, vem, bailar, comigo. 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 E essa noite rendeu para mim, agora volta para casa e dormir bem feliz. Não me gabando mais comigo, é assim que funciona Sei muito bem como se trata uma doma Quando eu te vi ali parado olhando para mim Com esse sorriso calente pensei Com ela eu danço até o fim do baile Colei na pista e você também Eu como os brother e você com as neném No reggaeton sei que mandamos bem Já ganhamos o baile e agora o que que vem? Vem, vem, vem a bailar comigo Vem, vem, vem a bailar, bailar comigo Vem, vem, vem a bailar, bailar comigo Vem, vem, vem a bailar, bailar comigo Vem, bailar comigo 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 Te levo para casa, um beijo na mão, olhar no olhar Sinto que ganho o seu coração, yeah Passa seu ato pra gente conversar, nos conhecer melhor, quem sabe se pegar Outro fim de semana, estou esperando chegar Não vejo a hora de ir pro baile te encontrar E vem comigo nesse som, vem dançando assim Pra lá e pra cá, nós dois bem juntinho Quando eu te vi ali parado, olhando para mim Com esse sorriso que é lente, pensei Com ela eu danço até o fim do baile Bailar Comigo Vem Vem Pra bailar Bailar comigo Vem Bailar Comigo Comigo DJ Ruivo É o fenômeno O terror dos modinhas Abomas Comigo Comigo Vem Pois Comigo Comigo Amigo As